Foi a ideia de Nala que levou Isa a perdoar Yuri Lima que a traiu durante a gravidez. Entretanto, a menina já nasceu. Isa já é a mãe. Nasceu no último dia 13, a pequena Nala, primeira filha da cantora com o jogador de futebol, Yuri Lima. A bebê veio ao mundo no Hospital Prinatal da Glória, no Rio de Janeiro, sob os cuidados do médico Dr. Bruno Undeer de Alencar. O parto foi cesariana. No dia 13-10-24, às 7h52, Nala, no Hospital Prinatal da Glória, no Rio de Janeiro, sob os cuidados do médico Dr. Bruno Undeer de Alencar. O parto foi cesariana e tanto a mãe quanto a bebê estão bem, disse o comunicado da assessoria da cantora. Um tempo após a notícia ganhar os sites e as revistas de Brasil, Isa fez a primeira postagem mostrando a mão da filha, que tu virias numa manhã de domingo. Eu te anuncio nos cintos das catedrais. Nala, 13 de outubro de 2024, escreveu a cantora. Logo, vários famosos mandaram mensagens para a mamãe. Total, Ana que escreveu, parabéns. O apresentador Luciano Huck também mandou-me uma mensagem. Que maravilha! Saúde, saúde e mais saúde! Claudia Raia também deixou o seu recado, bem-vinda, Nala, e muitos mais famosos mandaram mensagens para Isa.